Oi, manas, como é que é? Como é que é nada? Porque, tipo, está aqui a ser eu, algo com os meus óculos, mas tipo, como é que é nada? Está a cair água. Como é que é nada? Porque estou sem câmera ainda, não é? Mas pronto, sejam muito bem-vindas ao primeiro Weekly Vlog de 2023. Isto, obviamente, ainda estou em 2022, ok? Mas pronto, hoje, tipo, eu estou cheia de dor, não vai por ter caído, então, tipo, arranquei o preenche, estou um bocadinho de crosta e, tipo, estou bem mal. Não estou mal como já estava no sábado, estou mal. Mas pronto, eu decidi, eu e as minhas ideias das minhocas, decidi fazer mais um ano do Weekly Vlogs. E vamos ver como é que isso sai, ok? Já sabem, tipo, se não sai, porque não me apetece ou porque não estou bem, tipo, sai da próxima semana, dois vlogs. Pronto, já sabem como é que é o registro aqui, ok? E pronto, vamos ver, espero estar com layouts regidos, novos e fixos, como eu gosto sempre de trazer. Ok? Eu saí do trabalho porque vou ter com o meu irmão, quando eu oferecer a prenda, hoje, dia 26 de dezembro, ok? E pronto, esta semana, tenho uma semana, tipo, até quarta-feira muito cheia, com coisas do trabalho, clientes, ok? E só, a partir de quinta, tenho que descanso mais. Mas pronto, aqui vou eu, estou indo ao metro, aqui no Marquês. Mas, oh, eu estou muito, muito cansada. É interessante, eu encomendei, tipo, o papai da minha era, obviamente, que eu, tipo, mandei-me vir, se ele já está, e eu mandei-me vir finalmente o casaco que eu mais queria na minha vida. Eu andava atrás deste casaco há um ano e meio, de quase dois anos. Portanto, eu estava louca para aquele casaco. Ainda que aquele casaco custa quase 90€, isto é, se não for uns 150 na Zara. Portanto, ele me trouxe este casaco, trouxe bodys, porque eu sou a louca dos bodys, mandei um bodys também para uma colega minha, ok? Mais uma saia para mim. Portanto, depois eu vou prestar tudo quando chegar, ok? Mas, tipo, uma das cores, é a cor que eu vou fazer, uma das cores é, tipo, completamente... Ah, pá, não sei, eu nunca usei aquela cor. Eu estou, tipo, eu não sei o que é que eu vou fazer. Não sei se vai ficar bem, se vai ser, tipo, um choco emocional para mim, ou algo assim. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas pronto, mandas, quando tu vier, que chacasse a mim, porque eu mandei ontem à noite. E, portanto, hoje de madrugada foi enviada, ok? Então, quando tive que chegar, eu parto muito com vocês, provavelmente não no próximo vlog, mas sim no outro, ou seja, daqui a duas semanas, ok? E pronto, mandas, é isso. Vou agora ter com o meu irmão, ok? Eu acho que este sábado venho cá, mas lá está a chover que eu queria ir ali ao Underland com uma amiga, com outra amiga, ok? E pronto, e já tenho coisas marcadas com o Filipe, obviamente. Já os meio que somos irmãs, primas, estão a ver? Então, nós somos super ligados, então. Claramente, a gente já marcou. A família dela adora-me, então, esse é o meu ponto a favor, ok? Mas pronto, vou agora ter com o meu irmão o pão e já vos conto tudo. Bem, mana, já estive com o meu irmão. Olha a minha prenda, o nome é dele. Depois já vou abrir. Acho que sei o que é. O pai deu dicas para ele saber que é uma variável a perceber. Ok, comprei o pó na cifra, porque estava mesmo a precisar, porque o meu está quase a terminar. É aquele tipo, não é bem translúcido. Não é bem translúcido, ele tem um pouco de cor e fica super bem e super fixa à maquiagem. Então, vou comprar, comprei isso e comprei, comprei as máscaras pontes negros para o nariz também, ok? E pronto, e comprei gomas, obviamente. Não é? Então, os pacotes de gomas, um já estou a primeiro e outro mesmo para amanhã, ok? Eu amanhã, já não falo isso, se faltem para amanhã, ou quando vocês estiverem a ver daqui a uns segundos, o dia a sair, ok? Mas pronto, já estou aqui a chegar a casa, muito, muito cansada. Vou trazer aqui a minha marmita. Estou ali, eu te condenho um bocadinho. Eu gosto de ter as canzinhas dependentes por causa do flash, quando são gostadas. Mas pronto, é a vida. E pronto. Ai, mana, estou muito cansada. Um beijinho e até já. Bem, mana, já passou a minha marmita, eu tenho mesmo que ir para a cama. Eu só tiro por ser as coisas. A primeira do lado mau foram estes conjuntos de brincos, assim, da primal. Eu antes utilizava muito, deixei-te utilizar para comprar nada de outros, nada de mau. Depois passei no céfro para comprar novamente o pó. Vou ver o pó é este, assim, que o meu está mesmo a acabar. E aproveitei para comprar também estas bandas para o nariz, para os pontos negros, que eu, por favor, não tinha. Apareceram. E pronto, é isto. Acho que amanhã eu vou aos brincos do meu irmão, ok? Pronto. É isto. Um beijinho e lenda abriga. Beijos. Oi, manas, bom dia, hoje é terça-feira. É um certo tipo que eu vou gravar todos os dias, como é que é, ok? O bom pai, a boa empresa, hoje traga-se de saco, cortar aqui umas calças que é para trocar, que é uma das prendas. Comprei nada, isto que eu pedi. E pronto. Que não era isto que supostamente ia receber. Mas as prendas foram boiados hoje, assim. Depois mando aqui a roupa. Portanto, ainda tenho mais coisas para me andar a vir, que seria tipo, a prenda lá vai, vamos ver. Então, tipo, acho que é tipo, mais útil, ever, do que o tempo foi. É aquilo que tipo, eu ganho mais, sei a ver, arroba-luz aqui neste esquivão todo. E isto hoje está super, este parque é muito alto, ok? A prenda, não é, veis, mas fiz igual a melhorar. Estou aqui, espero bem que sim. Ok? Porque aqui vou eu. Agora anda. Agora prenda. E o problema é que eu não estou a encontrar a nosa que eu gosto. Pois, e esta tem limite. Portanto, se eu não a encontrar a parque, aprendo. Então, é mesmo. Pois pronto. Aqui vou eu, ok? Um beijinho e até já. Bem, mana, já são quase 4 horas. Ao sepandar já passa, já saí desse trabalho, ok? Se batam assim. Estou a usar estrelinhas, são um dos pares daqueles todos que... Não sei, antes da prenda no moilão, esta angústia é péssima. Péssima, péssima, péssima. Assim está melhor, assim na sombra. Mas pronto. Agora vou para o Colombo, ver se consigo trocar a prenda. Porque se eu não conseguir trocar a prenda, eu perco a prenda. E os elementos. A minha reunião de hoje, que eu não sei se vos consegui contar, eu tinha uma reunião no Colombo, de uma potencial cliente, mas ela infelizmente não veio. Ou seja, não veio para o meu trabalho. Ou seja, não conseguiu vir. Então foi remarcada para amanhã. Ok? Mas é isto. Estou agora a ir para o metro. Vou para o Colombo. Tipo, eu era com as minhas duas pessoas ficarem aqui só paradas a olhar para mim. Eu ainda estou a gravar com a minha câmera. Não, com a minha câmera não, com a minha tela de móvel. O que já não é assim tão estranho. Ok? Mas pronto. Aqui vou eu. Um beijinho. E até já. Na minha mãe, na chegando da casa, e já não tenho as calças, e consegui um cartão. Esse cartão, eu vou tentar ver se eu consigo encontrar o que eu realmente quero. Mas era... Ok. Estou-me cansada. Vou ver agora no computador. Esqueci o cabelinho à meia para levar. Porque hoje pensei que estivesse por sofrimento de desperdador. E não pus. Esqueci-me completamente. Bem, bem. Estou agora a almoçar. Ok? Este é o resto. E não há um pouquinho mais do almoço de Andal. Agora fui fazer a visita para um arrendamento que eu te suguei bem. Hoje eu faço a almoçar com algumas alterações do contrato. Tipo, como se a pessoa se pede. Se ela ainda vai... Boa em desperdamento nisto. Mas... É uma pessoa que está dando o melhor que pode, não é? Pronto. Mas agora sim. É madura grande. Parece que ela está, tipo, formada. Isto aqui está, tipo, meio que tudo bom. Então, provavelmente deve ser nenhuma coisa que eu apanhei. Que nem deve ser apanhado muito. Porque só começou mesmo hoje de manhã. Eu depois à tarde. Eu agora, acho, tenho que ligar-me com um colega. Depois, às 14, ligue com um cliente. Depois, às 15, tenho que ligar-me com um cliente. Depois, às 15, tenho que ligar-me com um cliente. Depois, às 17 e 38, tenho que ligar-me com outro cliente. E também o livro aí, porque tinha uma almoçar 19. Que foi cancelada. Felizmente. Mas pronto. É assim mesmo. Isto. Isto. É assim na vida. Ok? Um pouquinho. Então, agora aqui. Acabei de almoçar. Acabei de almoçar. Agora que comecei. A carne ainda está super, super boa. Batatinha. A única que sobrou. Do batalhão que trouxe. Não há muita relatória. Quando não houver mãe, eu volto aqui a contactar. A pessoa não apareceu. A pessoa não apareceu. Já é a segunda 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 vez que ela não aparece. Foi assim que foi à toa. Bem, manas. Como eu estava a dizer, eu estive ali na Zara. Porque consegui as calças. Ok? Só tive que dar seis centímetros para montar o saco. Literalmente. Mas consegui. Consegui mesmo as calças que eu queria. Estão a ver. E estas são assim da Zara. Tem material melhor. Material... E é mais forte. Nota. Sabe-se que é mesmo melhor. Ok? Acabei de deixar que isto tem tudo no mesmo sentido. Ok? E pronto. Vou agora tipo para... Para... Mas eu vou já para a beijaria. Porque preciso mesmo comer alguma coisa. Porque dá-me a dar... Mesmo uma grande dor. A garanta. E tipo quando chegar a casa. A minha história quando ainda estava lá na empresa. Dei-lhe uns repassados. Daqueles... Pá, não sei. Half. Half. Para tomar aquilo que funcionou. Mas foi temporário. Então o que eu vou fazer vai ser mesmo. Iamos de tomar... Um cumprimento lá em casa daqueles... Infervescentes. Que eu sei que tipo funcionam para tudo. Para tudo mesmo. Ok? E pronto. Não sei se ainda hoje experimento estas calças. Ou se não. Mas... Algum dia vou ter que experimentar. Na verdade. Amanhã. Como tipo não era nada para fazer nem para... Quer dizer. Há sempre coisas para fazer. Há sempre pessoas para ligar. Há sempre pessoas para mandar e-mail. Sempre. Há sempre pessoas. E isto é o que eu quero dizer. Mas se acordar ainda muito mal na garganta. Amanhã não vou. E depois se estiver a voo. Estar às quatro. Porque aquilo que fez aos quatro. Não foi na semana passada. E depois... Depois às quatro vou lá para a minha zona. Fazer... O termo é prospeção. Ok? Então... Vou para lá. Para a zona... Onde tem muito... Muito remerso. Ok? E pronto. É isto. Vamos. 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 E até já. Bem, manas. Então hoje é dia 21. Já estou precisa. Eu sou da época de malânica. Isto são classes da tarde. Ok? Porque... Eu nunca mais disse nada. Pode ver pela linha de nós. Porque eu fiquei doente. E isto não acontecia há literalmente 20 anos. O último vez que fui doente foi assim... Há 20 anos atrás. Quando tinha assim quantos de idade. Já de 40 anos. Tive gripe. Nunca tinha apanhado a vacina da gripe. Nunca tinha apanhado a gripe. Nunca tinha apanhado a gripe. Então eu nunca tinha tido para apanhar a vacina. Aparecia às vezes duas vezes e duas vezes uma pessoa apanha na vacina. Porque foi no mesmo momento. A minha temperatura tem perdido menos que é de muito. Porque não. Quando se tem febre, sente-se frio. Mas está-se quente. Eu estava literalmente mais quente do que o normal. E tinha calor. Portanto é isto. Mas depois os sintomas da gripe. É a mesma gripe. Ok. Pronto. Ela levanta o pé. Não. Ok. Desde 4 anos em casa. Quantas feias para mim do trabalho. Ok. E pronto. Agora todo este cabelo que faz este 4 anos para fazer. Está super embaraçado. Eu vou fazer. Eu só vou usar o shampoo. Presente ela na vacina da mãe. Vou fazer a segunda lavagem que eu vou pôr. E hoje é dia tipo hidratação para remotir sol. Mas que é a impressão. De fato. Vocês não veem-me com a sequela de mim. Não é mais fácil. Eu vou fazer esta máscara humectante. Eu sei que isto não vai ficar mal. Não é mais. Não é mais. E isto tem que durar 5 minutos. Portanto o que eu vou fazer agora é desemparçar isto com o meu. Aos pedaços. Porque eu tenho que tomar as mãos de mal. Ok. É isto. Hoje é diferente. Mas não é de cair uma hora. Começa a se descolar. Tipo sexta a quarta. Não. Sinto bem ótico. Em seguida se começou a descolar e depois hoje. Ok. Agora. Uma abração. Ok. Os sintomas que eu tive. Eu tive todos os sintomas do meu corpo. Logo que eu tive na quinta a mãe. Não. Eu não conseguia vir com essa levantada perna, mas já tive que levantar, não é? Tive minhas artesas de cabeça, não fui minhas artesas de cabeça. A garganta também. A garganta também. A garganta também. Que eu já tive uma mel. O mel fica por comer. Tive que se vai embora, não é? Então, vamos. Estou a fazer uma máscara. E já volto aqui a montar. Música Oi, mãe. Hoje é dia 2. Hoje é dia 1 de janeiro, ok? Muito problema. Ontem não recrimei mais nada. A minha avó ainda estava assim. Tipo, vou comer o mel. Ok? Só para verem, tipo, 1, 2 dias. Eu consumi esta quantidade de mel. E eu adoro mel. Ok? Às vezes a fome vai ao sítio. Menina já vou trabalhar. Porque tem que ser. Já tive 2 dias em casa. E não. Não pode ser. Não pode mesmo. Ok? Mas pronto. Eu queria vir aqui a desfavíram. Aqui os templates. Eu acho que não é grande coisa. Mas ao longo de 2 semanas. Vocês vão ver, tipo. Cenas diferentes. Tipo, dia dos namorados. Na tomada. Páscoa. Carnaval. E certas coisas estão a ver. E ao longo do verão também. Portanto. Espero que gostem. Ok? Não se esqueçam mesmo de se inscreverem aqui mais ao canal. Então, para ficarem a parte de tudo. Ok? Inova-se em grande coisa. O que eu fiz a máscara cada vez está assim. É melhor voltar a lavar-lo. Ok? Para ir para o trabalho. Ok? Mas pronto. É isto. Danas. Um grande beijinho. E beijos. Estive no próximo vídeo. Porque. Não sei se. Em princípio não vou assistir vídeos às quartas. Portanto. Só vou assistir um vídeo por semana. Ok? Porque tipo. Eu não quero estar gravada com o iPhone. Como eu ver. Pronto. Por enquanto. Só vou assistir vídeos semanais. E pronto. Por agora. Só vou assistir vídeos semanais. Ok? Mas pronto. Um grande beijinho. Um grande beijinho. Beijos no! Um grande beijinho. Obrigado.